O espaço fica no Centro de Convivência, que é a antiga cantina central da UFLA. A Cafeteria Escola Cafezal é um espaço onde serão comercializados cafés especiais. No primeiro dia deu fila e todo mundo queria conhecer a novidade e provar um dos cafés que são produzidos na UFLA. A cafeteria também vai oferecer cursos e uma programação bem ampla voltada para toda a comunidade. A nossa proposta é funcionar como laboratório e também como espaço para a gente receber treinamentos, eventos, ações da comunidade interna e externa, sempre com esse objetivo de ensinar para o pessoal o que é um café bom, como se prepara o café corretamente e quais os cuidados que a gente tem que ter com essa bebida. Lavras.tv, a sua TV na internet. Lavras.tv.